Nós mulheres precisamos estar mais presentes na política e nas decisões que mexem com a vida de todos. Em Arco Verde, a segurança, a saúde e a educação pioram a cada dia com a gestão que está aí. É preciso resgatar o trabalho para a nossa cidade voltar a crescer. Venha para o PTB Mulher. Juntas, vamos mudar Arco Verde e trazer de volta a esperança. PTB. Presente em todo o Estado. PTB. Presente em todo o Estado.